O que é que tá filmando aí? Eu vou ficar com café, vamos lá? Vai chegar mais da aldeia, mas tá faltando um... Vá, vale pro senhor! Vá, vale pro senhor! мной nos abençoar, soltando um ponto da casa. Eu vou ficar com café, vamos lá? Você vai me sentir, vamos lá? Assim, nós me vamos arrepender. Vamos lá! Vamos lá! Quando eu acho que nós me vamos arrepender! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Quem quiser mais... 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 Quem quiser... Quem quiser... Quem... Quem quiser mais... Quem... Quem quiser mais... Quem... 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 Quem...